O Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta sexta, marcou o início das ações que o Departamento Feminino do nosso sindicato promoverá durante todo o mês. Logo pela manhã, nossas diretoras e funcionárias receberam uma homenagem do presidente José Pereira dos Santos. Ao longo do mês, o Departamento fará ações nas portas das fábricas, distribuindo boletins informativos com alertas dos riscos de perda na Previdência. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar todas as mulheres metalúrgicas, mulheres guarulenses. O Sindicato dos Metalúrgicos, com o apoio de toda a diretoria e assessoria, está ajudando o Departamento Feminino a levar a cada fábrica, a cada setor, a importância da participação da mulher metalúrgica. Hoje, dia 8 de março, não é somente um dia de homenagem, um dia de comemoração. Nós estamos também reivindicando os nossos direitos. Estaremos em todas as fábricas que têm mulheres, entregando um boletim específico, explicando como essa reforma da Previdência vai prejudicar principalmente nós, mulheres. Idade mínima para se aposentar, 62 anos, que na verdade era 60 anos. E o tempo de contribuição são 20, 20 anos de contribuição para as mulheres se aposentar. E outra, as mulheres têm jornada dupla. A mulher é dona de casa, cuida de filhos, trabalham fora. E é mais essa ainda, 62 anos para se aposentar. E outra, para se aposentar 100%, tem que contribuir 40 anos. Quero parabenizar todas as minhas companheiras e todas as mulheres do Brasil e pedir união e ação contra a reforma da Previdência.